Eu vou diretamente à análise. Mas olha, preliminarmente, quanto à competência regimental, compete à Comissão de Segurança Pública opinar sobre matéria que trate sobre os temas segurança pública e sistema socioeducativo nos termos do inciso 1, alíneas A e G do artigo 104F do Regimento Interno do Senado Federal. No mérito, entendo que o projeto é oportuno e conveniente. O projeto número 4333 de 2020 foi apresentado tendo em vista o caso da criança de São Mateus Espírito Santo que foi vítima de estupro pelo tio, sendo que teve que se deslocar do Espírito Santo para Pernambuco em razão da recusa do Hospital Capsaba em realizar o procedimento de interrupção da gravidez, autorizada legalmente pelo inciso 2 do artigo 128 do Código Penal. Ademais, conforme divulgado pela mídia, os dados da menina, bem como a informação sobre o hospital em que a cirurgia seria realizada, foram divulgados em vídeo nas redes sociais e, com isso, mesmo tendo havido decisão da Justiça para a retirada das informações das redes sociais, diversos grupos de pessoas foram até o hospital para protestar e tentar impedir o aborto, acusando a criança e a equipe médica de assassinos. O fato em questão é um caso evidente de dupla vitimização, onde a vítima sofre a violência sexual ou experimenta circunstâncias graves e gravíssimas circunstâncias em que há risco à sua vida e, na sequência desses tristes eventos, tem ilegalmente violado o seu sigilo enquanto paciente, sendo exposta desumanamente ao escrutínio público. É preciso reverter essa inversão de valores às pessoas fragilizadas, não só crianças, devem ser acolhidas e não expostas. É preciso protegê-las e apoiá-las e não devassar sua intimidade num momento de fragilidade. A meu ver, a divulgação de informações sigilosas nesses casos apresenta um maior grau de desvalor, sendo necessário, portanto, estabelecer uma pena condizente com a gravidade do desrespeito ao bem jurídico tutelado, sendo assim, entendo pertinentes as alterações promovidas pelo projeto, tanto na criação de causa especial de aumento da pena para o crime de violação de sigilo funcional, quando escolher fato relativo à pessoa em situação de vulnerabilidade, quanto na criação no ECA de dispositivo penal específico com pena de reclusão de 1 a 4 anos para quando houver divulgação de informação sigilosa a respeito de menor de 18 anos de idade. A meu ver, a pena maior em questão é justificada pelo maior desvalor da conduta, uma vez que a divulgação de sigilo e a sua repercussão podem trazer danos psicológicos irreparáveis ou de difícil reparação para a vida do menor, como traumas, por exemplo, prejudicando a sua formação. Não obstante essas considerações, entendo que o projeto do querido senador Fabiano Contarato merece ser aperfeiçoado. Na causa de aumento de pena instituída no artigo 325 do Código Penal, proponho a alteração da redação para a pena sendo aumentada de 1 terço quando a violação de sigilo envolver fato relativo à pessoa menor de 18 anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para o entendimento dos fatos. No meu entendimento, a expressão pessoa em situação de vulnerabilidade é muito subjetiva. Assim, por padronização, trago o conceito de vulnerável já previsto no parágrafo primeiro do artigo 217-A do Código Penal, que é mais amplo. Concluo. No artigo 244-C, que é criado no ECA, proponho a inclusão da pena de multa juntamente com a pena privativa de liberdade, reclusão de 1 a 4 anos. Voto pelo exposto sou pela aprovação do projeto de lei número 4333 de 2020 com as emendas que apresentei neste relatório resumido, querido presidente Sérgio Petecão. Em votação, relatório apresentado do senador que concorda permaneço como se encontra. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto de lei do Senado número 4333 de 2020 com as emendas número 1 e número 2. A matéria vai à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Obrigado.